Então salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e mais um da nossa playlist Pets de Futebol. Vocês pediram bastante e aqui eu estou trazendo o mais atualizado do mercado para a EAFC 24 e também para a FIFA 23. É o pet da equipe FIFA Mania News, ele que tem Série A, Série B, Série C e nessa nova atualização tem várias faces de muitos jogadores para deixar a jogabilidade mais imersiva. Tem os times todos aí das ligas europeias, tudo certinho, ligas sul-americanas também, tudo que você imaginar esse pet tem e tem além disso. Inclusive a gente vai começar aí uma nova série de modo carreira treinador lá no Geração Gamer 3, o meu canal de futebol para a EAFC e para a FIFA. Lembrando que todos os contatos desse pet estão aqui embaixo na descrição, mas agora vamos conferir o que realmente tem de maneiro nesse jogo. Rapaziada, já estamos aqui no menu de escolha dos times só mostrando para vocês as ligas que estão disponíveis nesse pet. Como podem ver, tem todos os times da Série A, os que subiram aí o ano passado da B também estão, né, 100% atualizado versão 2024. A Série B também com os times que caíram da A, os times que subiram da C, que inclusive também está 100% atualizada. Olha só as equipes que vão disputar esse ano. Lembrando que esse modo dá para você jogar no modo treinador e também no modo carreira jogador. Dá para começar no time aí da Série C e ir subindo com ele até a Elite, ganhar Libertadores, ganhar a Série A e tudo mais. Mas não é só o brasileiro, obviamente, se liga aí na Liga Belga, na Áustria, Austrália, Argentina, campeonato da Arábia Saudita lá com o Cristiano, Neymar, Sadio Mané e tantos outros. Campeonato Alemão, a Bundesliga, Série A, Série B e Série C também. Tem a Turquia, tem o campeonato da Suíça, Suécia, Romênia, outros times do resto do mundo para complementar essa diversão, que inclusive tem várias equipes aqui, ó. Como vocês podem ver, que disputam aí a Série D ou até mesmo estão sem divisão, dá para jogar com elas também. Tem aí a Liga Portuguesa da Polônia, Paraguai, Holanda, Noruega, Itália, que inclusive tem Série B também, tá maneiro. Tem os campeonatos de seleções, né, as seleções estão disponíveis aí, todas atualizadas, inclusive, obviamente, a nossa seleção brasileira, que não tem na versão original do UFC 24, mas tá aqui no patch. Tem aí o campeonato da Premier League, Série A, Série B, Série C, Série D, muito divertido, campeonato francês também tem Série B. Tem campeonato aí dos Estados Unidos, onde tá o Messi lá na MLS, tem a Espanha também, La Liga Série A e Série B. Tem a Escócia também, campeonato dinamarquês da Coreia do Sul, da Colômbia, da China e por aí vai. Vale lembrar que também tem os times aí do futebol feminino, obviamente. Momento que eu tô gravando, o uniforme novo do Flamengo ainda não tá nessa versão que eu tô, mas você adquirindo o patch aí dos caras. Tem atualização durante seis meses de graça e o patch depois é seu pro resto da vida. E os caras vão colocar aí na próxima já o uniforme do Mengão atualizado, eu só esqueci de pegar. Tão vendo aí que tem face de tudo quanto é jogador, mas eu vou mostrar uma ou duas de cada time aí pra gente andar de pressa, porque senão esse vídeo ficará gigante. Atlético Mineiro dá uma ligada aí no goleiro Everson, dando um close na face do Everson. A cara do Hulk, moleque, como tá maneiro e muito real. Aí se liga no Gustavo Scarpa. Thiago Heleno no Furacão. Se liga aí no goleiro Bento. Show dozinho da torcida do Corinthians, o Yuri Alberto. Se liga no Fausto Vera. Flamengo aí com o Bruno Henrique. Se liga no Dela Cruz. Internacional Bruno Henrique, ex-jogador do Palmeiras. O atacante Ener Valência. Zagueiro Luiz Felipe no Atlético Goianiense. E aí o Baralhas com tatuagem e tudo. Marquinhos Gabriel no time do Criciúma. E aí o Felipe Vizeu revelado pelo Flamengo. Tatuagem ali no pescoço. Mini Míssel aleatório no time do Fortaleza também com sua tatuagem original, né cara? Os caras recriaram ela ali e realmente ficou muito maneiro. Zagueiro Fortão, o Tite. Lenda Léo Gamalho no time do Vitória. Se liga no Osvaldo, outro veterano. Bragantino, goleiro Cleiton. E se liga no Sacha. Também tem tatuagens ali no braço, ó. Se liga. Palmeiras com o rapidinho do Rony. Atacante Arthur também com as tatuagens. Quase todos que tem tatuagem na vida real estão recriados aqui no Pet. Vovôzinho Nenê no time do Juventude. Aí o goleiro Thiago Couto. Time do Bahia dá uma ligada no Ademir. Aí o Gilberto lateral esquerdo, lateral direito. Arthur Gomes no Cruzeirão Cabuloso. Goleiro Rafael Cabral. Cleisson no time do Cuiabá, ex-Corinthians. Mais um ex-Corinthians aí, o goleiro Walter. Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Zagueirão Kahneman. Raul Segovinha aí no time do Botafogo. Esse é o Janderson. E se liga no Marlon Gomes. Fluminense com o Renato Augusto. Zagueiro Nino. Aí o Beraldo no time do São Paulo. E o Rafinha. Já mostrei dois aí de cada um, véi. Tem algumas faces também dos times de Série B, mas não são todos também aí na Série A, né. Muitos times menores não têm suas faces totalidade e também ainda estão bem longe disso. Mas os caras sempre estão fazendo faces a cada lançamento de atualização. E as competições atualizadas. Aquelas que já tinham também no UFC, como a Champions League. Agora atualizada, né. Também a Champions League feminina, Comebol Libertadores. E não é só isso. No momento que eu estou com essa atualização, os caras estão fazendo mais. Mas olha só no modo carreira treinador. Tem a opção de já ir com treinadores reais brasileiros. Como é o caso aí do Tite. Dá uma ligada nele no Flamengo. E não é só isso. O Abel Ferreira no Palmeiras. Aí o Thiago Carpini. Eu estou com uma atualização antes dele ir para o São Paulo, né. Mas tem as faces, dá para mudar também a camisa e já botar do São Paulo. Isso aqui é só um exemplo. Olha o Rogério Senna aí no Bahia. Tem mais treinadores. É muito, cara. São muitos treinadores. Olha só. Passando rapidinho. Como eu falei, se algum treinador aí já mudou de clube. Dá para alterar a camisa dele e jogar com o clube que você quiser. Está muito completo. Esses que eu mostrei são só do Brasil. Mas obviamente, ó. Tem os treinadores de outros países ali. Outras nacionalidades. Tem aí os treinadores da Argentina, da Alemanha. Cara, todas as competições que tu imaginar. Os mais famosos europeus também estão com sua face criada. Aí o Luiz Henrique. Tem também o Xavi. Se eu não me engano, ele já saiu, né. Ou está saindo do Barcelona. Tem o Diego Simeone. Tem aí o cara que não quis treinar a Celesta Brazuca. O Ancelotti. Modo carreira jogador. Só mostrando para vocês que sim, ó. Como eu tinha dito. É possível começar no time da Série C. Até aqueles times do resto do mundo. Que são vários outros brasileiros de Série D. E de outras divisões inferiores. Vamos dar uma ligada aqui, ó. Eu vou escolher o time do Remo na Série C. Criei um personagem aleatório. E aí tem toda a cutscene de início da chegada dele. A apresentação e tudo mais. E os times mais famosos aí do Brasil. Como Flamengo. O Corinthians. Tem mais detalhes ali de bandeiras. E os outros times também. Os caras estão já providenciando isso. E só dando exemplo. Eu escolhi aí o time do Remo. Olha só. Tem a Copa Verde, mano. Tem Copa do Nordeste. Se eu não me engano aí. Os estaduais todos estão aqui nesse patch. Tem a Recopa, inclusive. Sul-Americana, obviamente, também tem. Ah, e o Mundial de Clubes também. Se eu não me engano, na versão original não tem, né. Não está disponível. Só tem a Libertadores e Champions. Mas os caras criaram aqui o Mundial de Clubes. E no nosso caso, jogando aí na Série C. A gente tenta o acesso para B, para A. Fica muito imersivo. Fica ligado lá no Geração Gamer 3. Que está rolando série com esse patch. Então é isso, mano. Se liga aí também nas cutscenes com times brasileiros. O álbum de figurinhas ali. Para assinar maneiro. Os caras chegando no estádio. Lances de partida. Se liga que eles deram uma polida nesses gráficos. Eles deixaram mais real, né. Já que o EIFC não costuma caprichar muito. O FIFA há muito tempo. É o mesmo gráfico. Mas a galera do patch consegue colocar. Inclusive a gente está com o placar ali, se eu não me engano, do Sport TV. É isso mesmo. Sport TV. Tem outros placares. Vários outros para você escolher. Quando você enjoar de um e tal. E tem as câmeras ali também para dar uma aproximada. Isso aí tem na versão original. Mas aqui os caras deram uma melhorada nela também. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Esse é o melhor patch de EIFC 24. Lembrando que também tem a versão do FIFA 23. Que tem até Série D, se eu não me engano. FIFA 23 está mais adiantado. O EIFC está chegando agora. Mas dá para ver aí por essas peticinas. Que realmente está incrível. Tamo junto sempre. Dá uma conferida aí no link da descrição. É o melhor preço do mercado que a gente conseguiu junto para os caras. Para poder trazer esse vídeo para vocês. E se inscrevam lá no Geração Gamer 3. Que está rolando série com o patch. Se você curte. E EIFC 24. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E até a próxima.